A gente tá chegando no Palácio de Bruxelas Tá fechado, não pode entrar Mas é bem bonito na frente É bem grandão Nossa, bem grandão Então vale a pena também dar uma passada aqui pra conhecer Então é uma região que vale a pena conhecer Esse momento pela arquitetura Olha só, a gente tá atravessando aqui Olha ele ali Mas você não gosta de arquitetura antiga nem vem pro Europa Você não gosta de arquitetura antiga nem vem pro Europa É, e é só o que tem, né? Europa é passada É verdade, gente Ah, eu amo Eu amo Ó, e você vai andando E é bem parecido com Paris Você vai andando e vai assim, ó Olha isso Ó Muito diferente essa região Gostei daqui Fica na região do Palácio de Bruxelas É, bem na lateral aqui Tem esses prédios mais antigos e bem grandes A gente tá indo agora pra O Monte das Artes Que é um lugar também bem turístico Bem bonito E a gente quer passar lá Eu tô aqui embaixo Aí eu disse, amor, que eu queria uma foto Só Para aí, fotógrafa Eu quero uma foto bem maravilhosa Aí eu não sei se eu quero uma foto pra cima Porque eu achei tão bonitinho ali, ó Aqueles verdes Ou se eu quero uma foto pra baixo Porque também tá meio bonito Ou as duas Ou as duas Vamos fazer as duas Vamos fazer as duas E agora vamos Porque é hora de comer Cadê ele? Ó Chega ele ver com a carinha de feliz Chega ele ver com a carinha de felicidade Porque vamos comer agora Fizemos aqui a região do Palácio E toda essa parte E aí a gente vai descer em frente Vai lá pro pracinha Lá é onde tá toda a comilança reunida Então você vai encontrar batatas Você vai encontrar waffles Você vai encontrar cerveja Você vai encontrar esse salpado de Flamengo Você vai encontrar almondegas Enfim Veio pra comer, né? Então vamos A comida é o diferencial da coisa, né? Gente, pra comer é na praça Não tem pra onde correr, ó Você vai passando e as vitrines vão chamando sua atenção A gente voltou pro mesmo lugar que a gente tava ontem A gente tava ali Aquela parte que eu mostrei Que tem a prefeitura Que tá bem bonita A gente voltou pra cá É aqui onde se concentra a coisa gostosa de bruxelas A gente tá indo agora no restaurante A gente viu as avaliações pela internet Tem alguns pratos típicos lá Inclusive o Carbonari E a gente tá indo lá E é mais de 5 mil visualizações E várias avaliações Dando notas excelentes Então eu acredito que Vai ser um lugar que a gente vai gostar de comer Vamos lá Eu tô morrendo de fome Gente, tá com fome? Tá nada? Tá nada? Nem tá com fome Bora dar uma caminhadinha de 650 metros Até encher o bucho Gente, chegamos no lugar que a gente tava procurando E eu acho que vai dar bom Primeiro porque Tinha muita gente lá fora esperando Segundo porque A casa está lotadíssima Terceiro Tá tão lotada que Olha, as mesas Uma do ladinho da outra Assim, pra pegar todo o espaço E quarto A gente tá vendo a comida do pessoal Que tá chegando na mesa E gente, foi difícil escolher Sério Porque tem muita comida bonita Muita comida bem servida Sabe? Pra tão grande E isso tudo levou a gente a acreditar Que vamos ter uma boa refeição Juntando com a fome que tá rolando Eu acho pouco provável que essa comida vai estar ruim Você se prepare pra comer o seu E comer metade desse aqui, viu? Porque, olha isso Gente do céu É muita comida Caramba Olha aí Olha aí É vopar, vopar Gente, ó Eles colocam a manteiga aqui dentro Da batata Esse aqui fica tão gostoso Que vocês não tem noção não Misturado com um pouco aqui Nossa, fica muito delícia Gente Só bem, ó Sério Meu Deus do céu, gente Que comida gostosa E ainda valeu Ele tá ali Pra cá Eu não aguentei Porque eu vi muita comida E ele tá gerando ali Mas ele tava me dizendo Que foi o melhor porco da minha vida E o pior que da minha também Nunca mais eu vou comer um porco da mesma forma Gente, muito gostoso Esse prato que eu pedi Ele custa 21 euros É um prato carinho Mas vocês viram o tanto de comida que vem Então dá pra você vir aqui E dividir esse prato com alguém Tranquilamente Tanto que eu comi Tô super satisfeita E E outra coisa também, viu, gente O atendimento, assim Em ser igual Primeiro que a gente chegou Tem o pessoal esperando lá na frente A gente sabia que ia esperar, né Porque comida muito gostosa Muito bem avaliada Óbvio que ia ter esperto A gente sabia que ia esperar Mas a gente esperou bem pouquinho A recepção deixa super simpática Aqui dentro O atendimento Que vai rápido também A gente deixou cair um talher aqui Caiu o talher Acho que eu tenho que ter de chegar no chão Os assuntos já veio com outro talher aqui Começando A comida sai rápida E a comida também, é A comida sai rápida Então o atendimento Impecável Lugar impecável Comida maravilhosa Quero ir embora Matão Tô feliz A gente já está nesse lugar De verdade A gente tava sem entender nada Aqui numa multidão De repente um show Não sei de quem Mas eles estão muito felizes A gente não vai ideia Do que tá rolando aqui Mas aquele grande lugar Aquele cara de interno Deve ser importante Ah, aquele lá é a prefeitura, né Deixa eu virar a câmera É a prefeitura E tem uma galera lá Então deve ser Alguma coisa importante Gente, o que é que tá rolando? Não sabemos Vamos tentar descobrir Descobrimos o que é O cara É o campeão mundial De ciclismo, né E ganhou Acho que algum campeonato mundial E o povo gosta dele De verdade, viu O cara tem moral aqui Tomou o microfone Tomou a câmera do Cameraman Tocou aí Tocou na mesa do DJ É completo Ai, que massa, gente E a praça tá cheia Por causa dele, viu O prefeito tava ali em cima Levantava a mão Mandava o povo aplaudir E ele, povo neném Ele levantava a mão Pouco Picha querida, viu Então vamos continuar O nosso passeio, né Que hoje teve direito até A melhor do que a gente fez Teve direito até a fã-tube De campeonato mundial E é tudo velho Fã-tube, tudo velho Ah, teve uma placa lá De mil setecentos e não sei quantos Só a cúmia Eu acho que deve ser uma equipe Antiga, né É pior do que o campeão É o que parece É tipo um queridinho assim Tipo Neymazinho, sabe Tipo isso E a comida já desceu E a gente voltou Pra o mês de ontem do Dói Porque a gente veio ontem Experimentamos o roco deles E é bem gostoso E hoje a gente voltou pra cá Você tem a noção Que o negócio é bom mesmo, né Porque com todas essas opções A gente voltar pro mesmo lugar É porque é gostoso Esse sorvete aqui, ó Que é bem tradicional Daquele biscoitinho meu Amor de gatinho, sabe Esse aqui é o sorvete E aí? Gostoso? É gostoso Tenho gostoso de alguma coisa Que eu tô tentando lembrar Familiar? Familiar Me dá um pouquinho Pra ver se eu consigo lembrar Uma tonelinha cremosa Nossa, gostou do mesmo Pegamos o clássico daqui Que é com sorvete Calda de chocolate A massa, gente É feita na hora Então ela é bem, ó Crocante Bem sequinha Ah, tudo gostoso, gente Não dá pra você dizer assim Não, não é geniço Esse sorvete Esse sorvete, sério Se vocês virem aqui Por favor Experimentem Vocês depois vão vir aqui Nos comentários E dizer Eu experimentei Realmente Valeu a pena Gente É muito gostoso Eu nunca experimento Um sorvete gostoso desse, gente Eu tô com feita, viu Eu vou ganhar os quilos Que eu perdi Caminhando Bater de perna Lá em Paris Tchau 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 Nós apostamos no Pierre Marcolino Compramos uma caixinha para experimentar É carinho Vai ser, acho que diferente Do que a gente gosta Do que a gente tá acostumado É, porque, inclusive Pra ser considerado chocolate belga Ele tem que ter até 35% de cacau E tem que ter também Não pode ter também Essas gorduras Que o chocolate dá aí no Brasil Ou de todo lugar do mundo, né Os chocolates gostosos tem Então pra ser considerado chocolate belga Tem que ter muito cacau Pouca gordura Então a gente acha Que vai ser um chocolate mais amargo É, como ele tem muito cacau Já vai ser amargo Então a gente não quis Tipo Comprar tanto Mas compramos aí Uma quantidade Para testar toda a culinária Praticamente É, eu acho que é Oito Vem oito Vem oito Dentro a gente vai experimentar no hotel Oito Esse tamanho é assim, ó E aí, vai atrás da cerveja Vamos embora Já no fim do dia A gente veio, ó Experimentar o nosso chocolatezinho Aqui na roda gigante Olha o tamanho, gente Dá pra ver a cidade inteira Hum Não vai tomar nada Comer de mangue Olha a vestida aqui, ó Gente Olha esse céu É assim que a gente se despede da Bélgica Com, ó Melhor cerveja do mundo E não só a melhor cerveja do mundo Tivemos grandes experiências aqui Em relação à gastronomia A cidade também é belíssima E estamos encantados Espero ter a oportunidade de voltar de novo aqui, né amor? Amor gostou, viu? Gostou Ó, ele tá nem falando Que do tanto que comenta E é isso, gente E, ó Um pouquinho da Bélgica pra vocês Espero que vocês tenham gostado Beijo, beijo, beijo Até a próxima Tchau